Te amaria outra vez, se você quiser perguntar Te amaria outra vez, pra você nunca duvidar Te amaria outra vez, como fogo no teu olhar Te amaria outra vez, se visse você partir Te amaria outra vez, se eu tivesse que te buscar Te amaria outra vez Te ouviria outra vez, te escreveria outra vez Longas cartas de uma eterna namorada Te ligaria outra vez, te acordaria outra vez Pra conversar durante toda a madrugada Te amaria outra vez, se visse você chegar Te amaria outra vez, se olhasse no teu olhar Te amaria outra vez, se ouviria outra vez Te ouviria outra vez, se escreveria outra vez Longas cartas de uma eterna namorada Te amaria outra vez, se seguirá outra vez Te amare outra vez, se apareceria outra vez Te amaria outra vez, se ouviria outra vez Te ligaria outra vez, se tivesse que me pedir Te amaria outra vez, se aconteceria outra vez Eu te acordaria outra vez, te acordaria outra vez Pra conversar durante toda a madrugada Madrugada, madrugada Madrugada